Olá pessoal do canal, tá aqui nosso patrocinista Zezinho, hoje pessoal vamos fazer a plantação de capim capim d'água, ali é um fênizinho que nós já plantamos, ela quer mostrar pra vocês o jeito aqui da irrigação aqui é o canto principal, deve estar misturando essas mangueiras aqui ó, pra isso nós vamos botar a chulazinha feito tudo certinho, o material aqui Zezinho já comprou, aqui é o seguinte, esse cano aqui se ele fosse em cima da terra nós ia furar a mangueira de lado aqui ó, como esse cano aqui ele é aterrado, nós vamos furar ele em cima aqui ó pega a mangueira, coloca ela, aí, nós vamos cortar ela, vamos botar um resisto aqui e vamos puxar ela todinha e vamos pro serviço, aqui nós furemos aqui com um ferrinho quente e agora nós vamos usar essa tesourinha aqui de poda nós tiremos essa parte dela aqui e fiquemos só com essa parte aqui que vai ser a parte que a gente vai usar pra furar pra furar aqui ó, ela é muito mais rápido que você furar com fogo, aqui você vai só furando, abrindo o buraco devagarzinho Fernando mostra lá como é que a gente faz a medida aqui pessoal, pra você não furar o buraco nem pouco nem demais, a gente mete com isso aqui ó quando entrar essa peça folgada no cano, pouco folgado né, aí é hora de botar a chula, essa moça aqui vamos lá o Fernando ainda vai gravar um vídeo hoje mostrando um remédio aí pra vocês que não sabem, como que ela parar de roncar não perca, não perca viu, próxima gravação no canal aí, eu andei conversando com a dona Marta ela me ensinou, me falou uma coisa que fez com o Zé, que ensinaram a ela aí pra ele parar de roncar, que roncava aparecendo aqui com o Fernando, eu acho que ela tava ensinando também, e será Zé, tava ensinando o remédio aí aqui pessoal, nós também passa um pouquinho de graxa né, é o certo, na realidade que nós, a bota também seco nós resolvemos correr aqui, que nós trouxemos aqui o negócio pra olhar ali uma corrageira aproveita tem que entrar bem forçado tem que entrar folgado, vaza né tem que entrar folgado, vaza tá aí, agora aí pessoal agora aqui nós vamos fazer aqui os encaixos da mangueira cortar ela aqui em dois cantos e aqui nós encaixemos ela aqui ó aí é uma saída viu, vai ter o registro e aqui se era aqui ó quando a gente quiser aguar só é abrir, quando não quiser, quando tiver bem molhadinho, o cara vem aqui e fechou tá feito o sistema todinho aqui a gente aterrou se nós tivéssemos furado ali embaixo não ia prestar, então esse tipo aqui tem que ser em cima mesmo isso, quando o cano é em cima, aí fura de lado é, quando o cano é aterrado ah, pois é isso pessoal até a próxima, se inscreva no canal, deixe seu like compartilhe o vídeo e vamos fazer um vídeo aí do nosso amigo Fernando aí contando a história de treco de manhã não perca o próximo vídeo, não perca o próximo é o melhor de tudinho, não é Fernando? é sim tchau 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 tchau